Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero tentar responder uma pergunta que eu sou questionado, creio que todos os dias. Doutor Fernando, será que eu tenho câncer de intestino? Ou doutor Fernando, será que eu não estou com o câncer de intestino? E seguindo esta pergunta, citam-se sempre alguns sintomas. E eu quero falar principalmente entre sintomas, sinais e exames de cinco deles. O primeiro deles é sobre alteração do hábito. O segundo é sobre sangramento. O terceiro é sobre anemia. O quarto é sobre perda de peso. E o quinto é sobre um exame laboratorial chamado CEA, que muitas pessoas estão fazendo para tentar descobrir se tem ou não o câncer de intestino. E muitos médicos estão solicitando esse exame de sangue e as pessoas chegam com esse exame para mim. Vamos começar? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Nenhum sintoma isolado é indício de você estar com um câncer de intestino ou não estar. Eu não quero te tranquilizar dizendo isso. E ao mesmo tempo eu não quero colocar um pavor sobre você, dizendo que você está com câncer ou não estar. A minha orientação é você sempre procurar um coloproctologista, que vai fazer uma análise como um todo, vai lhe solicitar os exames para poder tirar as dúvidas. Então, vamos falar sobre os sintomas. Primeiro, alteração do hábito intestinal. Ou seja, eu sempre defequei bem e agora eu estou com diarreia. Ou eu sempre fui trancado, agora eu estou defecando bem. Ou eu sempre tive diarreia, agora meu intestino está normal. A alteração do hábito intestinal quer dizer que você mudou o modo que você defeca ou evacua de acordo com o que você sempre defecou. Esse é um sintoma preocupante, sim. Esse é um sintoma que sempre tem que ser investigado. Não quer dizer que você está com câncer de intestino. Mas é algo que tem que ser investigado. Claro que nós sabemos que pessoas com intolerâncias alimentares, com síndrome do intestino irritável, com doenças inflamatórias intestinais, podem acontecer também de ter uma alteração do hábito intestinal sem estar com câncer. Mas isso apenas fazendo algum exame um pouco mais aprofundado, tipo uma videocolonoscopia. E principalmente consultando com um coloproctologista que vai te orientar o que tem que ser feito ou não. Segundo sintoma. Sangramento defecar. E esse talvez é o sintoma que eu mais vou questionar. Doutor, eu devo estar com câncer, né? Estou com sangramento aos pés, né? Estou com sangramento na hora que eu defeco, né? Independente se o teu sangramento é vermelho vivo, ou é um sangramento preto, que isso indica geralmente de onde é o sangramento, né? Porque o sangramento vermelho vivo é mais da parte final do intestino, da parte do reto e do ânus. E o sangramento escuro é o sangramento mais alto, sangramento de intestino grosso, de colo. Independente disso, você tem que ir em um especialista. Mas não quer dizer que um sangramento seja um câncer. Você pode estar com um sangramento por causa de uma doença hemorroidária. Por causa de uma fissura, não. Por causa de uma reto colite. Por causa de uma doença de Crohn. Por causa de algum tipo de infecção intestinal. Por causa de algumas bactérias que causam sangramento, tipo a shigela, a shigelose. Que é pouco falado no meio dos médicos que não são especialistas. Que pode também dar algum tipo de sangramento. Então, sangramento em si não quer dizer que você está com câncer de intestino. Claro que não, mas é um sangramento que tem que ser considerado e avaliado. Terceira coisa, perder peso. Doutor, estou perdendo peso. Eu estou com câncer de intestino. Não quer dizer nada disso, não. A perda de peso é um sinal, um sintoma que tem que ser avaliado. Que tem que ser investigado, obviamente. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte. O câncer de intestino grosso e de reto, câncer coloretal. Se está perdendo peso, quer dizer que é um câncer extremamente avançado. Lembre que a maior parte dos nutrientes são absorvidos aonde? No intestino delgado. Que é o intestino fino antes de chegar no intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, a imensa maioria dos nutrientes já foram absorvidos. Por isso que eu tenho pessoas muito obesas, pessoas sobrepeso, que estão com câncer de intestino e não perderam peso nenhum. O câncer de intestino e de reto só vai fazer você perder peso se for um câncer extremamente avançado. Possivelmente já com metástases. Entendido? Então, a perda de peso não quer dizer que você está com câncer ou não está com câncer. É apenas um sintoma dentro de vários. Quarto. Anemia. Anemia é um sintoma que tem que ser investigado no intestino sempre. Qualquer tipo de anemia tem que investigar. Porque existe sim câncer de colo direito, principalmente que versa com anemia. Tem umas pessoas que eu vejo investigando anemia de um lado para o outro e querendo repor febre. Quer dizer, por isso, investigue o intestino antes de começar a fazer qualquer coisa. Mas também não quer dizer que a anemia é insistir com câncer de intestino. Tem pessoas que não absorvem ferro novamente. Tem pessoas que tem algum problema de medula óssea que não estão produzindo a quantidade adequada de eritrócitos. São os glóbulos vermelhos que podem estar com anemia. Ou pode ser algum tipo de sangramento oculto que você está, ou na parte vaginal, ou na parte urinária, ou até algum sangramento oculto no intestino de algum outro tipo de patologia, que não seja câncer, que pode estar gerando anemia. E o quinto, que eu quero falar muito, é sobre o exame de sangue chamado CEA. Hoje mesmo eu tive dois pacientes que me questionaram sobre isso e chegaram com o exame de CEA, e por acaso os dois aumentados. O CEA. Chama-se antígeno cárcino embriônico. Se eu pudesse fazer esse vídeo e falar para médicos do Brasil todo e do mundo todo, eu diria, pessoal, esse exame não serve como um exame de rastreamento para diagnosticar o câncer de intestino. Por exemplo, como existe o PSA, que é um exame que você pede para suspeita de câncer de próstata, o CEA, ele não é um exame para isso. Você pode estar com o CEA bem baixo e estar com câncer de intestino. Nós tivemos essa semana uma paciente que estava com o CEA de 1.4. O CEA até 13,5 normal em quem não fuma e até 5,5 em pessoas fumantes. Essa paciente tinha 1.4 de CEA, bem baixo. Estava com um volumoso câncer de intestino. Como eu tenho pacientes que chegam com 20, 25, 30 de CEA e vai fazer o exame de intestino a videocoronoscopia e não tem nada. Para que serve esse exame? Até o paciente me perguntou, doutor, mas por que existe esse exame? Esse exame, na verdade, serve assim. Você fez uma videocoronoscopia e você diagnosticou que a pessoa tem um câncer de intestino. Aí você pede esse marcador chamado CEA, o antígeno cárcino embriônico. Ele vai servir para acompanhamento em relação ao tratamento após a cirurgia, após necessidade de rádio ou quimioterapia, se precisar ou não. Aí você vai acompanhar. Aí o CEA é importante porque ele tem que baixar o nível dele de acordo com o nível, com o parâmetro que tinha antes de fazer a cirurgia. Mas ele não serve para diagnosticar, para dizer se você tem ou não tem câncer de intestino. Ele é para acompanhar depois que foi diagnosticado o câncer de intestino. Para resumir o que eu já falei, nenhum sinal ou sintoma ou exame laboratorial vai indicar por si só que você tem ou não um câncer de intestino. O que eu te sugiro? Vá no especialista, no coloproctologista, que vai fazer um exame mais completo, uma videocoronoscopia, ou vai fazer um exame físico no seu próprio consultório, ou vai lhe pedir algum tipo de exame para poder esclarecer 100% esses sintomas. Obviamente são os 5 sintomas que tem relação com o intestino que eu citei aí, que tem que ficar de olho bem aberto. Eu agradeço a atenção. Eu agradeço essa grande assistência no mundo todo em relação ao nosso planeta intestino. Quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Acione o sininho que tem para você receber em primeira mão avisos de vídeos novos. E se você puder, também curta o nosso vídeo aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.